Agora, atenção pra você que tá agora. A polícia descobriu um abatedouro clandestino de cavalos em Aparecida de Goiânia. Pra falar sobre essa ocorrência, estou recebendo aqui o capitão Clayton Martins, da Patrulha Rural, que vai trazer os detalhes pra gente a respeito dessa situação toda. Capitão, boa tarde. Boa tarde, Olorares. Boa tarde a todos. Bom, só lembrando, gente, que o que foi encontrado lá chama a atenção. Eu queria que o capitão explicasse como foi essa operação e o que foi encontrado. Lembrando que, por ser hora de almoço, até por respeito a você, a gente vai evitar mostrar imagens do que foi encontrado no local, né? Mas o capitão vai trazer essa informação e que serve de alerta pra todos vocês na hora de ir ao local comprar carne. Capitão, conta pra gente como foi a operação. Então, Olorares, há uns meses atrás, nós recebemos diversas denúncias de um cemitério de carcaça de cavalo no município de Abadia de Goiás. Inclusive, foi noticiado aqui pela própria TV Record. A partir daí, o Batalhão Rural, através do comandante, Tenente Coronel Carvalho, nós desencadeamos a operação no intuito de localizar essas pessoas, né? De identificar. E ontem, pelo período da noite, nós conseguimos abordar três indivíduos saindo de uma residência no município de Aparecida de Goiânia. E dentro do seu veículo, estava ali em torno de mais de 100 quilos de carne de cavalo que ele tinha acabado de abater numa chácara ali próxima. Agora, capitão, essa carne, ela seria distribuída para açougues ou casa de carnes? Então, Olorares, essa carne, ela provavelmente ganharia casa de carnes, açougues e até mesmo estabelecimentos comerciais, né? Ele me disse, foi informado aí por um indivíduo preso, que essa carne seria processada, né? Ela seria moída juntamente com a carne de porco ali e provavelmente ganharia os estabelecimentos comerciais de Goiânia e da região metropolitana. Lembrando aí que a informação que eu recebi também, capitão, que normalmente muitos acabam fazendo linguiças, né? Já que mistura outros tipos de carne. O senhor também ouviu isso lá? Justamente. Esses produtos processados, né? Que é difícil que mistura ali conservantes, que é difícil a gente identificar a procedência desse alimento. Eu acho mais difícil quando você compra esse tipo de carne em açougue. Porque até mesmo quem é acostumado, aquele consumidor que conhece a carne de gado, então ele já, ao perceber um gosto diferente, ele consegue mais ou menos identificar. Essa carne, ela ganharia mais o comércio processado, né? Ela seria processada para ser introduzida do mercado de forma que não conseguisse ser identificada. Agora, capitão, esses cavalos eram abatidos em abadia e trazidos para a Aparecida ou eles eram abatidos lá mesmo em Aparecida? Então, Oloares, o Batalhão Rural, ele vem recebendo diversas denúncias de desaparecimento de cavalos na região metropolitana. Esse grupo, ele, na entrevista ali que eu tive com esse cidadão, ele me disse que em torno de, já abateu em torno de 40 animais, né? Então, eles são responsáveis aí para o desaparecimento desses animais. Num primeiro momento, eles estavam descartando essas carcaças no município de Abadia. Mas aí, como a situação veio à tona, e a imprensa até, vocês nos ajudaram a noticiar isso daí, ontem nessa chácara, eles tinham acabado de abater o cavalo, eles tinham cavado um buraco para enterrar essas carcaças. Então, esse grupo vinha agindo aí há um bom tempo e com a ajuda aí dos policiais, o serviço de inteligência, nosso serviço reservado, nós conseguimos colocar a mão nesses indivíduos e conseguimos também deter e também a organização criminosa desse pessoal. Agora, quem tiver informação sobre abates de cavalos, de animais de forma clandestina, pode utilizar essas formas aí de entrar em contato com vocês que estão aparecendo na tela, né, Capitão? Justamente. Nós temos o disco de denúncia, o comando de operação de cerrado, qualquer tipo de denúncia envolvendo, no caso, a segurança pública na zona rural, tudo que afeta ao produtor rural, ao homem do campo. O batalhão rural, ele está justamente para isso, para coibir esse tipo de situação, para que isso não chegue à nossa população. De todas as formas, seja um crime violento ou também de uma forma desse alimento que também vem causar ali, pela forma que foi concebida ali aquela situação, pode atingir até mesmo a saúde humana, né? Aí, né, a Vigilância Sanitária de Aparecida diz que essa carne apreendida foi levada para o aterro sanitário para descarte, né, e fica aí o aleta para todos. Capitão Cleiton Martins, de Paula, do Batalhão Rural, muito obrigado aqui pelas informações. Parabéns pelo trabalho, Capitão. Obrigado, Aloares, obrigado a todos e agradeço também a parceria da Vigilância Sanitária do município de Aparecida, que nos deu total apoio lá e nos apoiou nessa operação. Parabéns, parabéns aí ao Batalhão Rural por esse serviço.